oi oi galera beleza então voltamos aqui vamos continuar aqui é um lugarzinho mais ou menos para vir passear aqui ah eu dei uma olhada aqui no nosso nos itens que caiu acho que a gente pegou uma sniper um pouquinho melhor a gente estava usando essa daqui ó rifle de caça ele dá 66 de dano arma longa dps 53 o cabe 6 bala no pente do estilo pesada a gente tinha feito ali uma modificação mira estendida e caiu essa daqui ó da 99 de dano dps 198 6 e ele também já tem uma mira embutida nela depois a gente pode fazer uma modificação e essa pistola aqui também aqui a gente estava usando era esse daqui pouca coisa de diferença mas já alguma coisa e caiu essa foice aqui também eu acho que a gente pode equipar no do carinha lá loucão em noventa oitenta e dois é eu acho que agora vai non não 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 O que é isso? É você. Você quer explicar o que você está fazendo aqui? Você esqueceu o grande signo fora? Você quer explicar o que você está fazendo aqui? Uma maneira engraçada de dizer isso. Sim, eu deveria ser. Chief Porter. Eu trabalho em segurança para a empresa. A coisa ruim é que nós não conseguimos limpar esses outlaws fora do laboratório. A coisa ruim é que eles não conseguem escapar. A coisa ruim é que eles não conseguem escapar. É assim que eles entraram. Nós temos esse lockdown. Não há acesso do seu nível sem uma cartão de segurança. Isso também significa que não tem água fresca lá embaixo. Provavelmente os reis de raptonodon musk. Não poderia acontecer com uma mais bonita. Eles não importam o lado do seu alimento. Mas as reis de raptonas estão com os outlaws. Então eles são os apetizadores. Quando parecem que eles estão arrumando a sally, para o lado do seu alimento. Eu tenho um sniper que derrubou a sally em uma cartão de segurança. Isso mantém eles ocupados. Obrigado. A empresa provavelmente vai me pagar. Mas é melhor perder a rap que derrubou a sally, eu digo. Mas é melhor perder a rap que derrubou a sally. Não tem o motivo. Doc Crane não é capaz de chamar a companhia em até que as coisas estão sob controle. Mas é o que é o que é? É o que é? É o que é? É o que é. É o que é? 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 Você pode nos dar certo direção, e eu acho que o capitão aqui seria feliz para ajudar a retribuir. sobre tudo que ele falava antes de sair daqui era o dados do seu alimento. Provavelmente deveria ter tomado seu próprio próprio próprio. Big Data Cartridge. Doc Crane mantou-se em seu alimento seguro. É. Vamos tretar agora, hein. Essa munição a gente pode pegar. Se faltava a gente ajudar eles ainda não poder pegar a munição. Ah. Também peguei a armadura que caiu no chão. Essa daqui, ó. Esse capacete eu não vi que a gente pegou, hein. Importante a defesa. Depois a gente vê os atributos. A gente tem que vir para cá. E aí Por que eu achei que ia passar ali no meio? Nossos habilidades são inrivaladas. Eu tava dando uma olhada nos atributos lá. Essa arma aqui vai ficar bem forte se a gente colocar mais em ciência. Então depois a gente distribui mais um pouquinho em ciência. Processing. Data. Performing. Income. Income. Hit! Income. 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 A gente faz o loot daqui. Tem um martelo aqui, vamos ver o que ele faz, 118, pois eu percebi que depois que você começa a ter bastante habilidade com lockpick quase não aparece, tipo, coisa fechada para você abrir. Tipo, uma pequena impressão. Ok, a gente vai ver aqui. Ok. 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 Vamos lá para baixo. Ok. 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 E se eu fizer isso? É, vai ser meio difícil de pegar ela ali atrás, vou fazer do jeito certo. E se eu fizer isso? O que é 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 isso? isso aí. Acho que a gente vai ter que tretar lá, hein? Aqui vamos! Calmeco! Calmeco! Onde eu pego esse cartão? Onde eu pego esse cartão? Onde eu pego esse cartão? Onde eu pego? Onde eu pego esse cartão? Onde eu pego esse cartão? Fazer o famoso save scan? Onde eu pego esse cartão? Onde eu pego esse cartão? Não foi opção boa. Onde eu pego esse cartão? Será que aqui a gente tá stealth? Onde eu pego esse cartão? Eu também não consigo ver ela. Onde eu pego esse cartão? 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 Onde eu pego ele deve chovendo? Onde eu pego esse cartão...? É isso mesmo! Onde eu pego? Onde eu pego esse cartão? Vê se não vai no carinho, vai na bala. Bom, agora eu vou fazer tudo o loot aqui dentro e vou terminar o episódio, vou fazer tudo o loot e depois a gente retorna lá em cima, beleza? Então, valeu, falou e aquele abraço.